Essa festa se tornou uma tradição nesta comunidade, é uma diversão para os jovens, adultos, idosos, então todo mundo feliz, todo mundo alegre e quero deixar muito claro, dizer a vocês que tudo no mundo depende de um só Deus, Jesus que abençoa todos, aonde há paz, há vida, aonde há vida, há amor, aonde há amor gera a vida para todos, parabéns para vocês organizadores, finalizando as minhas palavras, vamos rezar o Pai Nosso, agradecendo a nosso Deus, por essa grande festa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ao por nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixem cair na ostentação, mas livrai meu Senhor, de todos os maus, hoje e para sempre, por todos os dias da nossa vida, amém. O meu muito obrigado por a atenção que me deste, uma boa noite para todos. Vamos, Jaquina, dê uma praça a senhora aqui, Deus abençoe a senhora, viva toda a Jaquina, viva Deus, viva a nossa senhora parecida, viva o povo da igreja, viva a todos vocês, e adivar os nossos sinceros e cordiais de agradecimento a todos os patrocinadores que diretam diretamente pela organização deste evento, esses incansados da convenção organizadora, meu amigo Peppa, meu amigo Vandilson e Edio, e por finalizar agora, nós vamos fechar com a Gó e Maria. Então, de adivar, um forte abraço e um feliz Natal. Eu posso dar uma pra todos vocês, que eu tenho uma planta na rota, o de Deus, o de Nilson, pra todos vocês. Deus toca no coração na senhora parecida e cada um de vocês. Obrigado, Grécia, obrigado, Santa Ana, obrigado, Bahia, obrigado, Brasil. Até a volta, se Deus quiser. Com a senhora, Jaquina, peixe o pecho de ouro, e a mesma Maria. Estão pedindo para fechar com a Zé Maria A Zé Maria cheia de graça Senhor é convosco, bendito é seus vós Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogai a Deus por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Obrigada